Salve, salve, família Três Lagoense, RCN Esportes está no ar, meus amigos. Muito obrigado pela companhia neste horário. Olha, esse horário é um horário nobre da televisão e você aqui comigo sintonizado na sua TVCHD, canal 13.1, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.culturaTVC, a live nas redes sociais e já sabe, já vai comentando, eu quero ganhar que tem prêmio. Daqui a pouco eu falo dos prêmios, tá ligado? Vamos aos destaques do nosso RCN Esportes de hoje? Olha só, Libertadores da América, São Paulo e Palmeiras terminaram empatados, um a um. É, rapaz. Vamos falar também hoje dos jogos de quarta-feira, porque tem brasileiro entrando em campo. Vamos falar de saúde e bem-estar, conhecer o projeto da prefeitura que eu fiquei em débito com vocês ontem. Hoje a matéria está tinindo e vocês vão conferir essa matéria muito bacana do trail running da caminhada que aconteceu lá na Cascalheiras. E vamos falar do Darlan Oliveira. Ele não conquistou medalha, mas conquistou o povo brasileiro. Que bacana, hein, gente? Está no ar o RCN Notícias, não, RCN Esportes. Eu estou tão acostumado a acordar cedo para trabalhar com a Ana, minha amiga Ana Cristina, que já fica na cabeça. Mas é o RCN Esportes. Está aí, ó, Israel Espíndola Underline Jor, é o meu Instagram, você pode me seguir. Deixa eu mudar para essa câmera, porque nós vamos falar do Darlan Romani. Não precisou de pódio para conquistar o país. E com o show de carisma, o atleta trouxe uma história de superação, força de vontade e terminou a Olimpíadas na quarta posição, no arremesso de peso. Muito perto de faturar uma medalha. Diante disso, um grupo de torcedores abriu uma vaquinha virtual para dar suporte ao arremessador de peso. E o sucesso foi absoluto. Já foram arrecadados quase R$ 265 mil. Muita grana. Superando, inclusive, o prêmio de R$ 250 mil que o Comitê Olímpico Brasileiro paga para quem recebe a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. O apelidado senhor incrível, está aqui ele treinando aí no quintal. Gente, ele ficou conhecido porque justamente por causa dessa imagem que viralizou. Ele treinava em terreno baldio em março deste ano, né? No início da pandemia, precisou improvisar diante das restrições impostas em Bragança Paulista, interior de São Paulo, onde mora. Ele é um atleta do Pinheiros e pediu para um pedreiro preparar um local de concreto, um terreno baldio ao lado da sua casa, para que pudesse treinar. Além disso, ficou sem treinador o cubano, Navarro, que foi para o seu país e não conseguiu mais voltar por conta das restrições sanitárias. E está aí o Darlan Oliveira, que conseguiu agradar aí a galera. Gente, o povo brasileiro é fenomenal. Está de parabéns o povo brasileiro, que foi lá e fez a vaquinha lá, arrecadou uma grana para esse atleta. A gente sabe, quem trabalha com esporte, sabe o quanto é difícil a vida de um atleta. Diferente de outras modalidades que ganham milhões de reais, tem algumas modalidades que precisam improvisar. E se não fosse o povo brasileiro aí montar essa vaquinha, o Darlan estaria aí passando por maus bocados. Mas ele mora no Brasil, por isso que eu confio no Brasil, cara. Eu confio no Brasil. Tem certeza que esse país tem jeito, esse país tem esperança. Basta a gente saber votar. Mas eu não vou entrar nesse assunto de política não, porque isso não é da nossa ossada. Nós estamos aqui para falar de esportes. E o Rosi, eu estava olhando, tem que ficar bem aqui, ó. E ó que lindão que fica aí, que lindão. Vai comentando na nossa... Passa para mim aí, Rosi, a minha caixa de quentinha. Ó, essa caixa térmica que eu utilizo nas horas vagas para vender quentinha, para vender cerveja, para vender água mineral nos semáforos de Três Lagoas. Pode ser sua. O sorteio é na sexta-feira. Deixa eu colocar aqui. Ó, bonitona. Bonitona. Comenta na nossa live, JP News do Facebook. Comenta na nossa live do Cultura TVC. Eu Quero Ganhar. Quanto mais comentário, mais chances do nosso aplicativo sortear você. Tá na tela aí o endereço da nossa live. Mandar um abraço para a Cleide Silva, a Uelen Jefferson, a Fátima de Souza, a Iraides também já está me acompanhando. Comenta, gente. Eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Quem sabe na sexta-feira você vai levar essa caixa térmica. A minha é igualzinha, onde eu passo no semáforo. Olha a água, olha a cervejinha, olha o refrigerante. Tem mais prêmios. Coloca aí, meu diretor, é só no play-out? Deixa eu mudar para cá, então. Agosto dos Pais. Coloca aqui para mim. Rapaz, isso aqui até eu, que sou bobo, queria ganhar. Dia 20 de agosto, nós vamos sortear aí, ó, 5 litros de isotônico de cevada, parceiro. Isso mesmo, tá aqui, ó. O choppinho cremoso e é da Kriptonita. Isso mesmo, dessa marca você conhece aí. É esse aqui, ó. Já vi lá guardadinho. Top da galáxia. Para participar, a mesma coisa. Já vai comentando nas nossas lives aí. Eu quero ganhar o chopp. Eu quero ganhar a caixa térmica. Que eu faço questão de entregar pessoalmente para você, aqui nos estúdios do RCN Esportes. Então, corre para o Facebook do JP News. Corre para o Cultura TV e comente à vontade. No dia 20 de agosto, tem o sorteio de 5 litros de chopp dessa kriptonita. Que eu gosto tanto, gosto muito. Tá certo? Cara, nem comecei o programa, já está no intervalo, hein? Intervalo. O que é isso, diretor? Na aberta. Na aberta. Isso, na aberta. RCN Esportes. Intervalo rapidinho. Volto já com Libertadores da América. Empatou São Paulo e Palmeiras. De volta com o RCN Esportes. Ó, eu falar que estou de volta, ela me procura, rapaz. Aqui não, meu irmão. Eu não sei por que não fui contratado lá no PSG, foi o Messi. O Messi foi e o pai ficou. Bom, vamos falar de Libertadores da América. Ontem à noite teve choque rei. Tá aí as imagens da Libertadores São Paulo e Palmeiras. O primeiro tempo foi, meu Deus do céu. Você gostou, diretor, do primeiro tempo? Eu não gostei nada. Deu vontade até de dormir com poucas chances aí de gol para ambos os lados. Pois é, estava dando desgosto até de assistir o primeiro tempo. Já no segundo tempo, aí sim as coisas melhoraram. E logo nos oito minutos do segundo tempo, o jogador do São Paulo marcou um a zero para o tricolor paulista. O gol foi de Everton, que conseguiu defender as seguidas de Rigoni e Nestor duas vezes. Mas a bola sobrou para Luan, que abriu o placar. Tá aí o gol do Luan. Bom, não demorou muito. No entanto, o Verdão passou a buscar insistentemente o empate e alcançou aos vinte e oito minutos em cobrança de falta do volante Patrick de Paula. Agora, os dois times se preparam para o campeonato brasileiro, né? O Palmeiras vai visitar o Atlético Mineiro no próximo sábado, no Mineirão, enquanto o São Paulo recebe o Grêmio dentro do Morumbi. O próximo jogo da Libertadores, o confronto aí para as quartas de final, é na próxima terça-feira, às nove e meia da noite, horário de Brasília, dentro da casa do Palmeiras. Bom, e depois do jogo, claro, rola aquela coletiva de imprensa e a gente vai saber o que o Hernán Crespo, o argentino, achou aí do desempenho do tricolor paulista dentro de casa. Roda. A pergunta, a parte da uma premessa que eu não estou de acordo, que sempre acontece algo assim e não acontece algo assim. Penso absolutamente que jogamos contra o último campeão da América, jogamos em um jogo muito equilibrado, passamos em vantagem, tivemos a ocasião de fazer o segundo gol. Não aconteceu em um jogo muito equilibrado, acredito que a Copa Libertadores é assim. Então, estou convencido que vamos ir ao Allianz Parque a fazer história, a ideia é fazer história, ter a possibilidade de jogar aí, em casa do último campeão da América, sabendo que tem um elenco, que eles são favoritos, um elenco muito prestigioso, mas nós acreditamos ver os atletas que têm ganas, vontade de jogar, de lutar, então por que não acreditar? É, está aí o Hernan Crespo falando do tricolor paulista, eu achei que era dever, achei não, tenho certeza que era dever do São Paulo sair com a vitória, mas o time no segundo tempo fez o gol e se retrancou e aí cansou, meu amigo, essa é a verdade, o tricolor paulista cansou no segundo tempo. Agora a gente vai ouvir o outro lado, o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, o que achou do desempenho, inclusive, se fosse por merecer, na visão do técnico português, era do Palmeiras. Roda. Isso, eu tenho uma opinião diferente, as melhores oportunidades da primeira parte são nossas, nomeadamente o Breno, sobre a direita, e portanto acho que nós fizemos um jogo muito bem conseguido, conseguimos ter bola, conseguimos desmontar, muitas vezes, nosso adversário, tivemos, quer na bola parada, também tivemos a primeira oportunidade, eu acho que foi no Renan e o nosso Rony não chegou à emenda no segundo poste, tivemos as duas do Breno, portanto na primeira parte acho que o Palmeiras criou para ir para o intervalo com outro resultado e depois na segunda parte, na minha opinião também, é só a minha opinião, sofremos um golo contra a corrente do jogo. O nosso adversário também tem qualidade, também tem organização, trabalhou também para fazer golos e a minha equipa teve uma capacidade mental muito forte. Sofremos, como disse, o golo contra a corrente, mantivemos a calma, mantivemos o fogo nas nossas tarefas e fomos capazes de continuar a impor o nosso jogo e com toda a justiça fazer o golo do empate e, na minha opinião, a ter que haver um vencedor, tinha que ser o Palmeiras por tudo o que fez durante os 90 minutos, porque as oportunidades mais flagrantes, na minha opinião, são do Palmeiras. Está certo, olha aí, está aí o técnico português Abel Ferreira falando aí que a vitória deveria ser do Palmeiras e o próximo confronto é na outra terça-feira, aí o sumbicho vai pegar fogo porque é dentro do estádio, o Allianz Parque é o estádio do Palmeiras e hoje tem mais libertadores, o Flamengo vai até Assunção onde enfrenta o Olímpia. A partida acontece no estádio Manuel Ferreira, às 18h15, horário de Mato Grosso do Sul. Mais tarde, é a vez do Atlético Mineiro enfrentar o River Plate no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Arrentina. A partida acontece às 21h30, horário de Brasília, Mato Grosso do Sul, 8h30. A galera está comentando, deixa aqui, pode voltar aqui para mim, obrigado aí. Valeu, PH, show de bola. Bomba na câmera 3, está mostrando aqui a caixa térmica, nós temos a sexta-feira, é o sorteio da caixa térmica, você pode comentar à vontade, eu quero ganhar. No dia 20 de agosto, nós iremos sortear os 5 litros do chope cremosinho, a criptonita, que faz um sucesso aí na galera, é essa marca mesmo que você está imaginando. Tá certo? Rápido intervalo, volto já. De volta com RCN Esportes, dá uma olhadinha aqui, cara. Ó, ó, esse é o prêmio dia 20 de agosto, o chope e na sexta-feira a caixa térmica. Comenta, eu quero ganhar, compartilha. Quanto mais comentário, mais compartilhamento, você tem mais chances de levar para casa aí, na sexta-feira a caixa térmica e quem sabe no dia 20 você vai levar o chope. Deixa eu mandar um abraço para a Miriam América, que falou boa tarde, Israel, a Sara Cristina, também o Barbosa Torres, a Daiane Oliveira, ei, rapaz, a Daiane Oliveira, mas tá em todas, hein, mulher? Tá em todas, hein? O WhatsApp aqui chamando, pode chegar aí, você já não vem, hein? O Gilberto Fagundes também tá comigo, Rafael Oliveira. Fala, meu brother, tudo bem com você? Tá isso aí então, galera? Então participe, comente na nossa live à vontade. Agora sim, meu diretor, tô aqui na câmera 1, próximo do RCN Esporte, que bonitão que eu fiquei. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Serrinha, da Vila Piloto, dê um trato no pai, para não ficar mais feio do que já é. Galera, quando a gente fala de esporte, a gente fala de ritmo e tem uma turma de alunos de um projeto muito bacana aqui em Três Lagos, que foram queimar calorias ao ar livre no último final de semana. É isso mesmo. A Daye Oliveira é quem traz essa reportagem para a gente agora. Se exercitar e poder contemplar a natureza e também poder interagir com todos os participantes, trocar experiência. Para isso, os alunos precisaram acordar muito cedo, 5h30 da madrugada. Tudo pela melhor qualidade de vida. Motivação, ok. Correndo só, pode caminhar. Vai, 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 vai. Vai, 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 professor. Bora! Vai, vai. Bora! O lugar, muito conhecido. Cascalheira, é claro. Após o alongamento, é hora de pôr força na batata da perna. Corpinho para trás, corpinho para trás. Show, galera! Corpinho para trás. A turma de alunos foi guiada pelo acadêmico de nutrição e personal Marcelo Feitosa. Os alunos fazem parte do projeto Viver Bem, que é gratuito, com a proposta de orientar pessoas acima do peso a emagrecer com qualidade de vida, com foco na reeducação alimentar e, claro, com acompanhamento profissional. A turma, de 20 alunos, serão acompanhados por três meses e, pelo pique da galera, parece estar funcionando até bem demais. Cavadão! Bora! Que demais, hein? Um abraço aí para o meu amigo Feitosa. Feitosa, a gente correu no Brasil Ride, lá em Botucatu, no Trail Running. Sucesso, meu irmão! Vamos combinar de fazer um trail aí na Cascalheiras e, claro, para a gente fazer uma matéria aí. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também para o pessoal do Tartarugas Ninja de Mountain Bike, que é o pessoal que pedala aqui em Três Lagoas. Domingo, tem prova lá em Castilho de Contra Relógio e, é claro, que o RCN Sports vai estar lá presente para documentar tudo e trazer tudo para você aqui na próxima segunda. A galera está comentando, ó, comente à vontade, vai acumulando, aí a nossa equipe pega todos os nomes, vai colocando, quanto mais comentário, melhor para você concorrer aí à Caixa Térmica na sexta-feira e no dia 20 a gente vai concorrer aí, dia 20 de agosto, os 5 litros de show. Galera, muito obrigado pela companhia, nosso tempo é curto. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho